o salve rapaziada beleza sejam bem vindos a mais um vídeo do canal só meu negrete trazendo mais um vídeo aí para nós certo de restritivo 4 na nossa série aí fechou é espero que vocês tenham gostando da série deixa deixa o comentário aqui abaixo se vocês tiveram gostando para saber fechou é esquece de avaliar o vídeo que são muito importante para mim da continuidade aqui show é no último vídeo paramos aí com a ashley na biblioteca né os status lá que ela não tem armas aquilo a maior tensão eu acabei parando para o vídeo não ficar tão longo até porque senão acho que fica muita muita coisa para assistir uma coisa só entendeu então eu tomei que intercalando entre tipo 20 a 40 ou 30 uma hora uma coisa assim show rapaziada para não ficar uma coisa enjoativa de assistir beleza então vamos lá vim da boa oportunidade para salvar o mil e beleza e é e hoje sábado dia 20 de maio e eu trabalho de sábado também em hora extra mas hoje eu não fui porque ele falou tava muito cansado do trampo é isso para dar continuidade paramos aqui temos que ver o negócio do relógio da hora né o nome de chaves nota do bibliotecário o emblema a chave para sair de seu lugar maldito é o emblema da família salazar para encontrá-lo devo me arriscar no local onde aquelas armaduras amaldiçoadas espero o mausoléu subterrâneo o senhor misericordioso coloque sua justiça virtuosa sob usurpador ímpio o monstro maníaco ramon salazar e que sua luz azul abençoada proteja seu servo eternamente fiel ela não tem o cubo e e aí 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 e aqui dá para nós interagir bilhetes escrito com pressa, 11 e 4, 11 e 4, relógio, é, opa, não, a chave tem asa, tem a ultima, ó, deu certo, Safira, bom, aqui já interagimos com o Leon, né, beleza, tá, isso, isso, acho que já viu, ou acho parecido, O objetivo tá aqui pra baixo, beleza, máquina de escrever aqui pra cima, aqui pra trás no caso, cacho com fecho quadrado, é aquele cubo que eu peguei, mas pera aí, o objetivo tá pedindo pra ir pra trás, ah tá, é por causa do linho, então tá certo, é aqui mesmo, vai, sem medo fio, não, não, nem venha, calma, você fica parado aí, você tem que ser ágil vixi, boiou velho nossa, aqui não tem saída vai, agacha aí, agacha vai passar aqui, mano nossa, tá vindo da mesma forma, e agora? ué vou subir aqui, vou chamar elas pra cá ah, mas pera aí, ah, eu tenho que ir no elevador, nossa, mosquei, eu não sabia onde que era será que elas vêm aqui? não não aqui não tem saída eita vamos para aí não onde que é pra ir, meu deus pera aí pera um pouco ahm aqui foi onde eu vim pra cá ah, mas aqui foi onde eu ah, aqui mesmo não olha pra trás não olha ah, mas elas não vêm aqui fio ela não gosta de luz por que que você tá choramingando aqui, louco? tá entendendo ah, eu quase acertei, né? ah, eu quase acertei, né? ah, eu quase acertei, né? vamos ver vamos ver vamos ver onde que vai dar isso? estranho, né? esquisito senhor do céu olha isso vem que ela tem um molho de chaves, né? o barulho é esse, mano? o barulho é esse, mano? rapaziada do céu a gente tem que vasculhar as bagunhas aqui, mano isso, para aí fica bem paradinha ah ai ah ah, mano na hora que eu entrei no negócio eu tinha parado elas, pô poxa vida vamos lá vamos lá vai de novo ué, mas pera aí eu tô da onde aqui esse negócio? ah, mas pera aí ah, não vou pegar daqui não acho que vou pegar daqui, ó vou voltar pelo pelo elevador apesar que tem perrada no elevador vamos verdade, mano será que tem que pegar as coisas aqui? ou será que eu já peguei? já peguei já tá bom vamos voltar lá que azar, rapaziada caramba e na hora que eu entrei no elevador, meu eu vou vou chamar ela bem para trás aqui porque daí dá tempo cegado ficar fazendo as coisas porque ah, calma aí ah para aí um pouquinho vai isso aí cega um pouquinho pronto vamos vambora prêmios é é aqui passa isso vamos lá não olha para trás não olha ninguém vai vir aqui, filha relaxe não precisa agachar só se fazer o bagulho pronto não onas para trás não é só aquele lá a mesma coisa é do cubo, então não vai ter nada mica mas esiste de hum p agora É minha filha, você vai ter que... Vou passar um perrengue em mim, nossa senhora. Jesus do céu. Cansou de armadura, mas olha aqui o presente pra você. Fica nóis. Ah, para, vai. O que tá acontecendo aqui, nossa? Que saco! Poxa filha! Sai! Sai! Opa! Caralho! Vai mudar! Caralho! Tá logo. Ainda bem que eu voltei daqui já, né? Eu não vou nem puxar os negócios. Eu vou visualizar aqui. Tá. Nossa, são quatro, velho. Só que ela não consegue quebrar, não. Que saco. Nossa. Puxa, puxa. Vai abrir tudo isso aqui, mano. Nossa. Vou cavalo também. Nossa, velho. Mano, eu vou meter o louco. Vamos puxar uma cada uma aqui. Vai, puxa aí e já era. Vamos embora. Que saco. Rapidez, vai. Vamos. Segura. Segura. Vamos. Abriu. Vai, 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 vai. Corre. Olha, vai. O que é isso? Não consegui nem correr aqui, tio. Os caras brecou aqui, olha a saída. Ixi, vou eu aqui, rapazão. Olha lá. Aí. Boa. Tá bom. Já ajuda o Leon pra caramba. Ajuda eu lá. Nossa senhora, olha isso, mano. Poxa vida, velho. Olha isso aqui. Santo Deus. Meu Deus. Mas sim. É o que eu preciso pra abrir o portão lá. Olha só, velho. Calma aí. Seu que tá errado. Nossa, nada a ver cara. Olha aí. Não. Não, não, não. Acho que agora tá certo. Isso aqui que eu achei. Não, 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 não apaga De novo? Ai, chega disso Nossa, agora só corre Mano, como que eu vou sair aqui? Tirar um print? Vou ter que dar uns pelé aqui Rapaziada, eu tô numa tensão Que vocês não fazem ideia Tá bom, pode levantar Sai, olha Vai, filho Nossa, eu acredito que lá tá Eita, pega Agora morreu, que é esses daqui Senhor do céu Ai Vem cá, vem Vem pra cá Vem cá Vem Filha da Não acredito, mano Morri duas vezes já, velho E se eu posso tentar passar direto? Tirou Aqui Ah Vamos lá. Beleza. Leon! Ashley, você está bem? Estou. Me dá um segundo, eu te tiro daí. E aí? Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. Acho que sim. Ah, o Verdugo pegou. Não! Merda! E agora, rapaziada, continuou? Ou eu encerro esse vídeo por aqui? Vamos fazer mais um pouco vai? Não. Vamos jogar mais um pouco. Então o vídeo vai ficar muito curto. Nossa, eu morri duas ou três vezes, velho. O que aconteceu com o Ambar? Desculpa. Nada ainda. Mas o meu ajudantezinho está causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. E aí? É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Aida. Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande está pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aí! Aida! Aida! Perfeito. Capítulo 10. Não mudou nada. E aí? Cadê a porta de cedo aqui? Ah, está aqui. Pra onde a gente vai agora? Para trás. Estamos sozinhos de novo. Opa, o que é isso? Ah, é tudo da Ashley, né? Legal! Tudo isso aqui é pra combinar. Fechou. É... Esse aqui, ó. Eu tenho... Eu tenho... Um desse, um desse, um desse... Três desse... Dois desse. Vou combinar com duas azul. Certo. E se fosse... Peraí. Se fosse com a vermelha. Amarela, por exemplo. Ó. Duas a mais. Tá vendo? Estranho, né? Eu vou usar azul mesmo. Fechou. E agora... Eu vou usar... Hum... Esse aqui, conforme é uma desse, uma desse... Eu vou usar... Um vermelho. Certo? E... Um... Esse aqui, conforme é uma desse, uma desse... Um... Roxo. Legal. Eu vou retirar e vou refazer aqui, rapidão. Já ficou até mais, né? Vou usar o amarelo... E um desse aqui. Olha, ficou até mais. Vou deixar assim. Fechou. Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pra venda. Top. Cavaleiro impiedoso. Procuro uma alma corajosa e disposta a se livrar daquele cavaleiro monstruoso. Mas atenção. Ele é muito mais forte do que os outros. Ele matou nosso melhor homem com um único golpe. Mausoléu. Derrota e ameaça forte. Ah, e aqui é onde que eu... Aqui é onde tá... Aqui é a Ashley, né? A gente jogou com ela. Caraca, velho. Será que tem problema fazer tudo de novo? Acho que não, né? Vamos vasculhar pra ver? Vamos pegar uma coisa aqui. Tem um ratito. Não. Tchau. Tá. Tá. Será que vai ter os cavaleiros aqui também? Espera aí. Eita, pega. Vai ter sim, mano. E agora? Ah, não vou voltar não. Não vou perder tempo não, mano. E bala. Vamos dar a volta mesmo com o objetivo principal. Opa, não é aqui não. Tô com medo não, vai ficar gastando bala à toa. Besteira, velho. Deixa, já foi com a Ashe lá. Não tem muita coisa pra pegar mesmo, então... Não compensa. Só se tiver que obrigatório ir, né? Eu só fui pra ver se tinha passado já as coisas. Eita, nós. Rapaziada, nossa. Tá meio quieto isso aqui, mano. Isso aqui tá estranho, ó. Eu vou te xingar. Isso aqui abre. Dez noutro nele, ai? Estão trançando. Não vai. Vamos agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora que eles explodem, eles fazem perder vida. Ainda bem que agora não foi, mas... Olha, nada, velho. A sala do clone será por aqui. Ah! Só ficar um pouco afastado neles. Vamos matar. Vamos dar uma olhada aqui por baixo. Nossa! Camuflado, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bastante, não? oh meu deus é onde? ah sem querer foi atingido ai zoro ai zoro ai zoro horse Nossa, dois lugares ainda Opa Vou ficar em outro lugar Aqui eu vim, não lembro Eu acho que não Olha a munição para o Magno Olha a munição 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 Sentido de novo Vai Vai Ah, vai. Nossa, mano Vai matar Meu Deus do céu Galera do céu Vai matar Não tem nada Não tem nada Vamos para a gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, eu só tô com os dois Vocês não tem noção Ah Sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ah, sai Nossa, que chato isso Atira e sai correndo Sai 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 Aqui Isso, isso aqui Ah 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 Acabou a munição Ah 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 Juro que eu ia morrer Ué, que burro Sério Jurava que eu me rio Juro que eu me rio A gravação aqui é fácil Meu Deus do céu 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 Atenção, mano. Nossa, rapaziada do céu, teve que até ficar calado aqui, mano. Eu quero um pouco de save aqui, pá. Não, não, não chega perto. Se machucou? Cuidado! Por favor, prossigam. Não, pare, por favor. Não resista, querida. Só vai fazer o sofrimento piorar bastante. Arrastrado, por favor. Seus doentes! Aqui nos despedimos, Sr. Kennedy. Quanta oportunidade de Thumbnail. Aguenta firme, Ashley. Eu vou te buscar. Mano, eu só quero um pouco de save, cara. Não aguentou, foi? Caraca, velho. Vamos lá, rapaziada. Tamadana, gente. E... E... excelente pouso dá uma licença que porra O que é isso? 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 Rapaziada do céu O que será que temos aqui? Poxa! Puta só pistola Metralhadora fuzil Onde que eu tô aqui, velho? Profundezas Cara, no papo, mano Eu vou falar uma coisa pra vocês Ah, tá Tinha uns ratos por aqui Eu queria Matar pelo menos mesmo algum aqui Onde que algum passou por aqui, né? Mas agora já era, né? Que porcaria Rapaziada Cuidou de obedi-lo, foi Haha, tá pra ver na expressão do seu gosto Agora Eu vou salvar Vamos ver o que é o mercador Muito bem Você provou ser de confiança Medanões Vem do produto novo em estoque, parceiro Cálice da expiação Tem coisas que o dinheiro não compra Pólvora Tenho uma ótima seleção à venda aqui extra Hummm O que você vê é o que eu tenho Olha Colete Melhoria de maleta Legal Muito útil Posso ajudar Com algo mais Dá pra nem fazer um dinheiro aqui Top Não servem pra nada Se eu vou selecionar Se eu vou selecionar O total da venda Deu 142 mil Mais 136 mil Vai dar 179 279 mil Será que compensa, rapaziada? Nada que te interesse, extra Cala a boca Dá um tempo aí E aí, será que vale a pena, rapaziada? Vale, né? Então Vamos vender Perfeito Duzentos 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 Seria legal aumentar o poder delas aqui e aumentar o espaço da maleta e pelo menos isso e sente só como fica parceiro um perito feito você deve notar a diferença a rapidez dessa aqui estamos começando a entender seu gosto amigo sente só como fica parceiro um perito feito você deve notar a diferença muito bem como posso ajudar e essa aí é bem grande deve resolver sim o Striker poderia muito resolver que tal experimentar uma nova estranho pode salvar a sua vida tenho uma ótima seleção a venda que insta ai que as costas estão me matou de sempre melhoria de maleta e caça já deu uma boa ajuda viu o louco top rapaziada vou finalizar esse vídeo por aqui ficou longo uma hora e doze minutos vai bater daqui a pouco uma hora e treze tá e vamos fechar aqui em uma hora e treze espero que vocês tenham gostado eu não quis salvar para daí não perder muito game também deu trazer aqui fechou espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva no canal aí que eu vou dar continuidade ainda a gente tem uma luta ainda pela frente certo e estamos juntos beleza se você tiver gostando da série deixa o comentário aqui para eu saber fechou fique com deus até a próxima fui